Galera, terminou, Copa do Brasil, semifinal, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, e o futebol é ingrato demais, cara. Eu vi o Vasco hoje ligado no 220, o Atlético Mineiro ligado no 12 volts, mas brilha a estrela do Hulk, uma bola despretensiosa, uma bola que sai da linha de fundo, o Scarpa manda para ele, ele manda para o Scarpa, o Scarpa devolve para ele, ele vira o corpo e acerta um gol indefensável ali para o Léo Jardim, num jogo que o Atlético Mineiro não jogou porra nenhuma, o Vasco hoje, cara, se superou, o Vasco hoje, apesar do empate que decretou a eliminação, o Vasco hoje foi um time muito foda, e aí o futebol, cara, o futebol é ingrato pra caralho, o futebol é foda. Eu vejo o Vasco na segunda fase da Copa do Brasil disputar, já nos pênaltis, com Água Santa, depois o Vasco disputa na terceira fase da Copa do Brasil, nos pênaltis também, contra o Fortaleza, nas quartas de finais, contra o Atlético Paranaense. O Vasco também avança nos pênaltis, ou seja, eu vi o Vasco jogar mal na Copa do Brasil e passar. Hoje eu vi o Vasco jogar bem, bem pra caralho, anulou o Atlético. Quer dizer, bem pra caralho não, porque não tinha vencido, né, mas jogou muito. O melhor jogo do Vasco hoje na Copa do Brasil é exatamente o jogo que a gente não consegue se classificar. O futebol, irmão, é ingrato pra cacete, é muito ingrato. Tivemos falhas individuais, mas se você pegar hoje o time do Vasco, e aí é mérito do treinador, né, que são muitas críticas, e vai haver mesmo muita crítica, isso é normal ter muitas críticas ao treinador, mas hoje o esquema do Vasco anulou completamente o Atlético Mineiro. Não teve outra chance ali com o Hulk, não teve outra chance ali sem ser essa do Hulk. E aí foi mérito do jogador, irmão. O cara pegou uma bola ali na entrada da área, girou o corpo, ele tava de costas, girou o corpo e botou a bola lá, caralho, indefensável pro Léo Jardim. Faz parte, mas assim, eu tô puto pra caralho. Claro, eu tô puto pra caralho porque o Vasco não está na final. Foi eliminado da Copa do Brasil. Mas assim, cara, pelo que o time jogou, o Vasco hoje merecia uma vitória. Merecia que nem fosse para pênalti. Porque, repito, o Vasco entrou no 220 e o Atlético Mineiro entrou nos 12 volts. Mas os 12 volts do Atlético Mineiro tinha lá o Hulk, tinha o Paulinho, que foi o melhor jogador hoje, cria do Vasco, né, que o Vasco teve a possibilidade. Eu não vou nem falar sobre isso. Mas que foi o melhor jogador do Atlético Mineiro hoje foi o Paulinho. O Atlético não jogou nada, galera. Não jogou nada. Absolutamente nada. Mas conseguiu empatar o jogo. Tinha ganho lá no seu campo. Veio para São Januário pra empatar e conseguiram o empate já no final do jogo. E aí fica muito difícil ter uma reação. Mas o time do Vasco tá de parabéns. Eu vi o Vasco jogar hoje, cara. E assim, eu fiquei surpreso pra caralho. Um jogo que eu vou falar pra vocês. Eu não assisti o jogo todo porque não dá, irmão. Eu tenho um problema no coração. Então eu paro um pouquinho de assistir. Vou lá pra fora. Fumo um cigarro. Eu respiro. Depois eu volto. Porque é um jogo de muita tensão. De um emocional muito grande. Mas a gente sai na vantagem, né. Um pênalti lá bem marcado. Que demorou quase 10 minutos pra marcar um pênalti. Um pênalti fácil. Que todo mundo marca. O cara não precisa nem de VAR. O cara pita lá dentro de campo. Não, o do Vasco demorou 8. 10 minutos, sei lá. 8 minutos pra marcar a porra do pênalti. Puta que... Ô, senhor. Não sei como é que foi o final. Se a torcida reconheceu. Se não reconheceu. Mas eu tô falando por mim. Eu falo por mim. Eu não entendo porra nenhuma de tática. Eu não vou aqui falar pra vocês. Ah, não. Eu tô falando como torcedor, irmão. Eu falo como torcedor. Eu gostei demais de ver o time do Vasco hoje. Teve vários erros individuais. Mas que foram superados pelo coletivo. O coletivo do Vasco hoje funcionou muito bem. Não teve um jogador que se destacasse. Que você falasse assim. Porra. Era o seu Verratti que fez o gol de pênalti, né? Ele fez o gol. Beleza. Mas assim. Não teve um jogador que você falasse assim. Caralho. Hoje. Não. Foi o coletivo do Vasco. Isso é importante ser legal, cara. Tomara. Tomara que no Campeonato Brasileiro continue assim. Não se abatam pela eliminação da Copa do Brasil. O Vasco já foi longe demais. Olha só, cara. Na segunda fase a gente se classifica nos pênaltis. Na terceira fase nos pênaltis. Na quarta fase. Terceira fase contra o Água Santa. Na segunda fase contra o Fortaleza. Fortaleza estava mal pra caralho, tá? Não é esse Fortaleza que está aí, não. E nas quartas de finais contra o Atlético Paranaense. Que hoje está lá na zona de rebaixamento. E a gente pega um Atlético Mineiro. Perde na casa deles. De dois a um. Não fizemos um jogo bom, mas hoje, cara. O jogo do Vasco hoje foi um jogo bom. Foi um jogo que não dá pra você falar mal de ninguém. Falar mal de ninguém. O gol que o Atlético fez foi numa individualidade ali do Hulk. Uma bola que ele pega, vira e chuta. Já chuta já e faz o gol. Cara, o time do Vasco hoje, apesar de ser eliminado, está de parabéns. Se continua nessa pegada. E precisa continuar nessa pegada aí. Porque Vitória ganhou, Corinthians ganhou, Fluminense ganhou. Então, assim. A diferença da zona de rebaixamento hoje pro Vasco são apenas cinco pontos. E tem muitos jogos ainda pra acontecer. Então o Vasco precisa virar a chave. Chegamos muito longe na Copa do Brasil. Ninguém imaginava isso, irmão. Conseguimos dinheiro aí pra SAF e Vasco, né? Que ninguém nunca imaginava. Então, ó. Agora é esquecer. Focar no campeonato brasileiro. Vai demorar um pouquinho. Eu acho que o próximo jogo é contra o Bahia, no dia 28 do 10. Se eu não estiver enganado. É uma segunda-feira. Então vai ter essa semana toda pra treinar. E, cara, tem que virar a chave. O Vasco foi no seu limite. Chegamos no nosso limite. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Chegou no limite. O Vasco não tem banco. O Vasco não tem nem 11 titulares. Não tem nem 11. E, porra, você precisa mudar. Porque os jogadores estão desgastados. E aí você olha pro banco, tem quem? Puta que pariu. O esforza pra entrar. Demoraram quase 4 minutos. Quase que a gente toma um gol. Porque o treinador tava esperando o esforza entrar. O Leandrinho e o esforza junto. Pra não matar mais uma substituição. Puta que pariu, irmão. Manda esse moleque de volta lá. Pra onde ele veio. Manda ele de volta. Mas, enfim. Não vou tecer críticas a ninguém aqui. O Vasco hoje jogou bem. Jogou pra caralho. Não mereceu o empate. O Vasco merecia ter saído com a vitória. E eu falei isso aqui nos grupos. Cara, se o Vasco continuar nessa pegada do primeiro tempo. Não vai nem pra pênalti. Mas, infelizmente, a gente toma o gol. De empate. Estamos eliminados. Mas, cara. Esquece isso, tá? Não fica puto. Não fica chateado. Não fica bolado, não. Porque o time do Vasco é muito limitado. Foi longe demais. E lutou. Lutou pra caralho nesse último jogo. Como eu nunca vi, irmão. Nunca vi o time do Vasco jogar tão bem. Anulou o Atlético Mineiro, irmão. O Atlético Mineiro não jogou porra nenhuma. Merecia ter saído daqui eliminado. Mas, é futebol, né? Fazer o quê? O futebol é ingrato. Não tem jeito. A gente viu várias vezes aí o Vasco jogar mal. Vencer jogos. O Vasco jogar mal. E empatar jogos impossíveis. E hoje a gente vê o Vasco jogar bem e empatar. Hoje você vê o torcedor do Atlético Mineiro. Hoje viu o Atlético Mineiro jogar pessimamente. Horrivelmente. E empatar um jogo impossível de ser empatado. Deviam estar com brioco assim. Porque o Vasco poderia sim fazer um outro gol. Mas, não aconteceu isso. É o futebol, irmão. É o futebol. Mais uma vez o suíço, né? Que o Pedrinho contratou. O suíço lá. O Maxime Domingues não entra em campo. O Emerson Fittipaldi. Eu não vou falar isso. Eu não vou reclamar do time hoje, não. Porque o time no coletivo foi bem. Tamo junto, galera. Fui. Um forte abraço. A gente foi longe demais na Copa do Brasil. Não fica chateado. Não fica puto, não. Tamo junto. Depois eu volto. Um forte abraço.